É, eu lembro que eu passei, cara, eu passei um ano da minha vida fazendo casamento. Um ano. Só o ano de 2016, meado de 2016 até meado de 2017. Foi o ano que eu mais aprendi na minha vida. A gente tava falando isso no Flamengo. Porque, cara, casamento, mano, é melhor do que qualquer curso ou faculdade que eu pudesse fazer. Porque eu aprendi que todo casamento que eu ia, acontecia algo errado, diferente. E no casamento seguinte eu antecipava aquele erro antes dele acontecer e prevenia. E quando dava merda eu já tava prevenido. Eu lembro até hoje que eu fazia casamento com o brother meu, o Tom. E aí ele tinha uma empresa que tava bombando. A gente tava fazendo quatro casamentos por semana. Ele mandando equipe pra um lado, equipe pro outro, gerenciando equipe e tal. E aí eu cheguei num casamento com ele e a gente usou dois gravadores. Um conectado na saída da mesa de som e o outro conectado perto da caixa de som. O conectado perto da caixa de som, uma criança passou, esbarrou. Ah, as crianças. Maravilhosa. O tripé tombou, encostou na caixa de som, então ficou batendo tremendo. Aquele áudio tava perdido. E o áudio da mesa de som tava com mau contato. E por fim o cara ainda pegou e zerou a saída sem ouvir. Que maravilha, hein? Então a partir dali o que eu comecei a fazer? Comecei a apelar noivo e padre. Comecei a colocar dois áudios de backup perto, um perto de cada caixa de som. Peguei e comecei a prender aquele áudio no alto ao invés de prender com tripé no chão. E ao invés de colocar o negócio na saída da mesa de som lá, eu colocava não só na saída da mesa de som, como também de repente na saída de fone de ouvido. Você vai analisando a parada e vê que... E você tinha quatro áudio de backup. E além disso, eu ainda colocava um shotgun em cima da câmera, porque se tudo desse errado, eu tinha um microfone bom ali pra conseguir tratar o áudio. Em casamento, eu já usei já um áudio de câmera assim com um boom em cima, porque tinha dado ruim. Exato. Deu ruim. E aí E aí Obrigado.